Reviravolta Eleitoral Jesuel de Oliveira segue candidato a prefeito em Novo Itacolomi, após decisão judicial. Jesuel de Oliveira, que havia sido impedido judicialmente de concorrer às eleições municipais de 2024, conquistou uma vitória decisiva nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, em uma reviravolta que pode mudar o cenário político de Novo Itacolomi. O juiz eleitoral Rogério Tragibo reviu sua decisão anterior, definindo o registro de candidatura de Jesuel. A defesa, conduzida pelo advogado Leandro Rosa, apresentou embargos de declaração que convenceram o magistrado a reconsiderar o caso, após análise de novos argumentos e documentos. Com a nova decisão, Jesuel, candidato pelo Partido Liberal, o PL, está oficialmente de volta à disputa eleitoral. Esse resultado oferece ao candidato uma nova oportunidade para sua campanha, potencialmente mudando o rumo das eleições municipais em suas chances de retornar ao cargo de prefeito.